É provável que ao longo da vida todos nós venhamos a ser submetidos à anestesia geral. Mas o que é a anestesia geral? A anestesia geral é um estado reversível, induzido por medicamentos ou fármacos, que inclui características específicas, nomeadamente inconsciência, que significa incapacidade de percepcionar o ambiente envolvente, amnésia, ausência de formação de memórias, analgesia, ausência de sensação de dor e a sinésia, falta de capacidade de controle dos movimentos voluntários. A anestesia geral é um estado de coma, induzido por fármacos ou medicamentos, no qual o cérebro está desconectado do corpo. Durante uma anestesia geral, o doente passará por três fases. Fase de indução, fase de manutenção e fase de emergência. Antes da indução da anestesia geral, o doente estará acordado e será capaz de responder aos estímulos provenientes do ambiente envolvente, com a administração de uma pequena dose de um agente anestético, como por exemplo o Propofol, o doente começará a sentir-se sedado, calmo e os olhos começarem-se a acerrar. À medida que a dose do agente anestético for aumentando, o doente começará a ter uma respiração irregular que evoluirá para a apneia, momento no qual será entoado. À medida que a fase de indução progrede, o doente não será capaz de responder a comandos verbais e perderá o trono muscular. Depois da indução, a anestesia geral é mantida por uma combinação de hipnóticos, relaxantes musculares, opioides e medicamentos com ação no sistema cardiovascular, de forma a assegurar a manutenção da ventilação e da função cardiovascular, como por exemplo da pressão arterial e o pulso sanguíneo. Durante a fase de manutenção, o anestesiologista tem de assegurar níveis apropriados de desconexão cerebral do corpo, para que a cirurgia possa ser realizada com segurança. A última fase da anestesia geral é a fase de emergência, que é um processo passivo que depende das quantidades de fármacos ou medicamentos que o doente recebeu, da sua potência e das suas propriedades farmacológicas e das características específicas do doente, como por exemplo o seu tamanho corporal. A emergência da anestesia geral é avaliada através da progressiva reconexão do cérebro com o corpo. O doente começará a ter ventilações espontâneas, a pressão arterial e o batimento cardíaco que aumentarão. O doente começará a salivar e ou lacrimejar e começará a responder a estímulos dolorosos. Durante a fase de emergência, o anestesista estubará o doente, desde que este tenha suficientes ventilações espontâneas. No final da fase de emergência, o doente deverá ser capaz de responder a questões simples e de comunicar estados de desconforto que poderá ter como dor ou náuseas. A anestesia geral funciona, mas o mecanismo exato pelo qual os agentes hipnóticos induzem e mantêm este estado que caracteriza a anestesia geral permanece como uma questão importante em medicina e nas neurociências que ainda não está totalmente esclarecida.